Pra comer, mas teve um que roubou pra beber. Presta atenção nessa história, olha a cara de pau da vagabundagem. Os caras roubaram uma caminhonete. Top! Bacana! Aí, Renato, você acha que eles fugiram pela estrada? Não sei. Você acha que eles embrenharam no mato? Não sei. Você acha, Renato, que eles clonaram a placa e trocaram o chassi? Não sei. Sabe o que eles fizeram? O quê? Foram pro boteco tomar uma, Renato. Me ajuda aí, né? Os caras foram, olha a cara de pau, roubaram o carro. E pararam do boteco. Estão do lobisomem da mente? Bora tomar uma. Bora tomar uma. Roubaram o carro. Mas aí, chegou a polícia militar e colocou água no shopping desses vagabundos. Essa foi boa, hein, Pedro? Já sentou uma. Gente, o caso foi lá em bom sucesso no sul de Minas. A Yasmin Andrade mostra pra gente. As câmeras de monitoramento do bar, que ficam em bom sucesso, mostram o momento exato que os policiais descem da viatura. Em um outro ângulo, é possível ver que o bar está lotado. Os policiais chegam apontando as armas e rendem cinco pessoas. De acordo com os militares, os homens que aparecem nas imagens são suspeitos de terem furtado uma caminhonete na cidade de São Tiago. Depois do crime, eles teriam fugido para a cidade de Bom Sucesso. O veículo só foi encontrado graças ao sistema de monitoramento de câmeras da cidade de Bituruna, que apontou que o veículo havia sido furtado em São Tiago. Com as imagens em mãos, os policiais montaram um cerco bloqueio até a cidade de Bom Sucesso, onde conseguiram identificar e prender os suspeitos. Ainda, segundo a polícia, os militares acreditam que, por se tratar de uma caminhonete, o veículo poderia ser utilizado em outros crimes, principalmente em áreas rurais. A área rural tem tudo a ver, né? Porque os pilas gostam de caminhonete, porque a caminhonete é melhor. Mas aqui, que cena top, hein? A polícia chegando em quadrão no boteco. Perdeu, a casa caiu! Lá em bom sucesso, Renato, lá em bom sucesso. O sargentão do bote descareca, hein, fi? É, chegou em quadrão geral, olha lá. Deita no chão, vagabundo! Jogendo a sinuquinha, Renato. Tranquilo. Que loucura, né? A casa caiu e o boteco tava cheio, Tiago. Tava, olha lá, a turma aproveitaram, meu filho, ó. Olha, os caras são folgados, hein, Tiago? E aquela mendoizinha ali em cima da estufa, hein? É lá, estufa, estufa bonita. Meu Deus do céu, né? Na hora do almoço, Tiago. Aquela sinuca boa, sinuquinha. Eu sou ruim demais na sinuca, Tiago. A polpa tá com frio, todo mundo tá gastando. Casa caiu! Quem é de bom sucesso? Seu amigo Elvio Romero. Grande Elvio Romero lá em bom sucesso. O Elvio é botafoguense, tá triste, né? Cê é... É, tá triste? É, coitado do botafogo. É, tava em primeiro e depois só fechando. Cê é bom na sinuca, Tiago? Cê é bom na sinuca, Tiago? Um abraço a bom sucesso, hein? Cê é bom na sinuca? Deixa eu ver, Renato. Olha bem na cara do Renato, você já sabe que ele nunca jogou uma sinuca, né? Tá segurando o taco na cara aqui, ó. Nunca jogou uma sinuca na vida. É aqui, meu filho, a posição na sinuca é essa aqui. Ah, pra cada um tem a sua posição. Ah, cê joga o taco aqui. Cê vai rasgar a mesa, Renato. É lá, cê nunca jogou uma sinuca, já? Fala, Renato. Já joguei, mas eu sou fã. Renato nunca jogou sinuca, nunca jogou fliperama. Fliperama, sim, rapaz. Nunca pediu... Nunca saiu pra pedir uma moedinha emprestada pra jogar no fliperama. É. Faz o diagonal e o botãozinho do soco. O que é o pedagama mesmo? Diga, diga... Meia lua e botãozinho do soco. Vou... Ô, Renato.